Chique, 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 chique A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Acordar, lavar, barrer, passar De cabelo em pé, assim ninguém me quer A unha, cruz credo, né? Ainda tenho que aturar a família do Mané Faz isso, faz aquilo Nhanhanhanha, ô paciência Eu deixo tudo limpinho, você bagunça tudinho Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa, ser uma grande artista Gravar comercial, ser capa de revista Eles vão ver só quando minha música tocar Vou dar maior gritão Eu vou passar na pão Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar na pão Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Mas ninguém me entende quando eu aumento o rádio A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Ninguém me entende quando eu aumento o rádio E fico rebolando na frente do espelho Ninguém me entende quando eu aumento o rádio A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Acordar, lavar, pra repassar De cabelo em pé, assim ninguém me quer A unha, cross-credo, né? Ainda tenho que aturar, a família do Mané Faz isso, faz aquilo Nhanhanhanha, opa, ciência Eu deixo tudo limpinho, você bagunça tudinho Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa, ser uma grande artista Gravar comercial, ser capa de revista Eles vão ver só quando minha música tocar Vou dar mó, gritão Eu vou passar, eu vou ficar bonita Segura, eu vou rebolar Vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar no tom Eu vou ficar bonita Segura, eu vou rebolar Vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar no tom Eu vou ficar bonita Segura, eu vou rebolar Vou rebolar, vou rebolar Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem benjinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? 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 Ser assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar Por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo A confiança tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu mergulho em queda livre Com você crio coragem Aceito qualquer desafio E qualquer coisa na bagagem Eu confio em você Eu confio em você De olhos fechados A pessoa mais linda do mundo